fala galera é isso aí é mais um jardim 0566 no ar é temos mais um vídeo hoje estamos aqui em montevidel vamos carregar e apareceu um no pátio da empresa que eu estou no frigorífico tem um volvo é diferente no brasil não vi nenhum ainda então por esse motivo aí decidi gravar e vocês vão dar uma olhadinha agora é um caminhão está abandonado mas tem um diferencial nele e então esse motivo de a gente está gravando esse caminhão aí e mais um vídeo pra vocês aí deixe seu like aí embaixo aí nos ajuda aí a divulgar o nosso trabalho é inscreva-se no canal deu um ali na quando se inscrever vai aparecer o sininho aí clica no sininho ali que toda vez que a gente postar um vídeo novo vai vai avisar vocês e é isso aí galera vamos lá dar uma olhada no volvo agora e eu ver o que vocês acham ali deixe seus comentários depois no final deixe o comentário e ver o que vocês acham o que acharam do vídeo se tem algum comentário referente é o mesmo é alguma sugestão também sobre o canal tô tentando filmar mais coisas pelo menos uma vez por semana que eu estou consigo postar alguma coisa espero que gostem então vamos fazer o possível aí para apostar muito mais vídeos e e e tá sempre na ativa aí com os vídeos tá bom galera vamos lá e vamos dar uma olhada lá no no volvo n88 E aí galera então vou mostrar para vocês aqui o volvo n88 me chamou bastante atenção tem um aqui um monte de Fidel então aguardando pra já estão carregado aguardando nota fiscal e falei que o pessoal ali referente esse caminhão tá me dizendo que faz pouco tempo que abandonaram ele tá acho que deu algum problema ali acho que andaram batendo ele coisa assim e acabaram abandonando aqui que um caminhão foi fabricado na época entre 1965 e 73 aí ó n88 da volvo o caminhão aí para o pessoal gosta de de reformar caminhão ainda tá bem inteiro ainda dá para fazer bastante coisa nele a temos detalhe né mas um caminhão que no brasil aí chamaria muita atenção e outra que deve valer um monte dinheiro é a placa uruguaia é um detalhe que eu não sei se se é original da época o colocar depois mas tá aí símbolo da volvo um detalhe que me chamou muita atenção isso aqui os grampos de prender o capô o volvo aqui tá outro grampinho bem interessante isso aqui show de bola muito bonito tá aí mais um detalhe acho que aqui que bateram ele pois assim acabar depois tirando as rodas amassado detalhezinho que eu te dentro entrada de ar vai dar as portas aqui os puxador da época a gente consegue filmar aqui o caminho que pelo jeito parou a pouco tempo mesmo o detalhezinho aí do o tanque hoje símbolo da volvo aí não show de bola isso viu isso é muito interessante e puxava contêiner inclusive está engatado ainda aqui não é uma carreta contêiner aqui detalhezinho ali em cima me chamou bastante atenção acabei decidindo filmar aí pra mais um vídeo aí pra galera não esquecendo galera aí de compartilhar e compartilhar nossos vídeos se gostarem compartilhe nos ajudem a divulgar nosso trabalho e deixe seu like aí embaixo aí pra pessoa para quanto mais like mais a nos ajuda aí a continuar filmando nossas viagens e inscreva-se no canal logo do lado esquerdo aí de vocês o lado direito de vocês abaixo se você escrever já vai abrir ali o sininho ali deixa o sininho clica aí no sininho toda vez que entrar vídeo novo ali você vai estar sendo notificado nos ajude aí com o canal espero que esteja gostando aí o nosso detalhezinho aqui ó espero que goste do nosso nossos vídeos que tem de gostando ficou meio ausente um tempo aí mas estamos tentando fazer de tudo para postar mais rápido mais seguido agora vídeos é isso aí galera espero que gostem que estejam gostando tá aí o n88 da volvo não consegui descobrir ali exatamente o ano dele mas a gente sabe que ali foi entre 65 e 73 ali que foi a época da fabricação beleza galera espero que gostem aí espero que gostem aí Amém. Que comienza el día, quiero darte mi canción, espérame cuando la sabes, aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio. Yo contigo quiero hablar, espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver, espérame, dueño de mi amor. Espérame, serás mi primera cita.